Olá meus lindezas, e hoje eu vim mostrar pra vocês e falar pra vocês como foi o meu pós dessa progressiva aqui que é a 3D da Forever Lease, que foi o relançamento que eles fizeram Então já solta meu likezão bem gostoso do amor E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, vem fazer parte dessa família que você será muito bem vindo E já vou pedir também pra vocês compartilharem esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, com a sua amiga, com o seu amigo E também me segue lá no Instagram, é arroba Dresa Chaves Oficial Então sim, bora lá minhas lindezas, vamos logo saber como que foi esse pós aí dessa progressiva Então amores, hoje está fazendo um mês e 11 dias que eu apliquei essa semidefinitiva Porque eu fiz ela no dia 3 de novembro E aí todos os detalhes sobre ela, como forma de uso, passo a passo, os nutrientes, componentes, tudo, tudo, tudo Está na resenha que eu fiz sobre ela, então eu vou deixar o link do vídeo aqui no box de informações Se você não assistiu ainda, lá eu conto todos os detalhes Mas aí só fazendo um breve resumo, ela é uma progressiva que foi reformulada pela Forever Lease No qual mudou a embalagem e também a composição Porque a outra, se eu não me engano, ela era de formol Porque muita gente até falava que ardia os olhos E essa aqui já é a base de ácido Tem um ácido lático, ácido fosfórico E a composição dela aí de nutrientes também é bem grande aí, bem legal, bem bacana também Que está lá na resenha Só que diferente da outra, essa aqui não arde os olhos Ela só tem aquele cheiro básico mesmo de ácido aí, de toda progressiva ácida É um cheiro assim bem comum, quem já fez progressiva de ácido sabe como que é E aquele cheiro pós-progressiva de quando você lava o cabelo, né? Enxaga a primeira vez que tem aquele cheiro parece que de melado queimado Às vezes parece que lembra até um cheiro de esgoto Depende muito aí do produto Mas essa aqui, ela tem sim aquele cheiro bem acentuado E demora pra sair No meu cabelo só saiu completamente depois da sétima lavagem Mas isso eu só sentia quando o cabelo estava molhado Depois que ele secava, o cheiro sumia e desaparecia Referente a descamar, sabe? Sabe, saia aqueles cascão no couro cabeludo Depois de uma semana, de cinco dias Tem progressiva que acontece isso E essa aqui, no meu cabelo já não aconteceu Ficou aquelas caspinhas No sétimo dia deu uma caspinha, mas bem fininha Umas caspinhas bem fininhas mesmo Não foi aqueles cascão Só que aí eu fiz uma umectação, lavei os cabelos depois Isso já resolveu E no cabelo da minha irmã Já ficou uns cascão mais aí Porque ela tem o couro cabeludo mais sensível Quando passa qualquer progressiva Então aí acabou acontecendo sim De descamar um pouco Ficar com os cascão maiores Foi uma progressiva que ela não danificou meus cabelos em nada Meu cabelo não teve um pingo de quebra Um pingo de sensibilidade Foi super ok Então eu gostei muito dela referente a isso Ela não danificou nada meus fios E a minha irmã também, como eu apliquei nela Ela também não reclamou pra mim de nada Não veio falar pra mim que o cabelo dela quebrou Danificou Nada disso depois que ela fez essa progressiva E a mesma coisa referente a queda Eu apliquei ele, eu não estava com queda Nunca aplique nenhuma progressiva Nenhuma química no seu cabelo Se você estiver com queda Então eu não estava com queda E não ocorreu queda depois da aplicação com ela Claro que é uma química Pode acontecer, né gente De o seu couro cabeludo não se dar com alguma química E isso acontecer com alguém Mas comigo foi super ok E a minha irmã também não reclamou de queda Depois que utilizou essa progressiva E aí referente a durabilidade Ela foi uma semidefinitiva até ok Não digo que ela foi 100% não Porque o meu cabelo voltou a dar uma leve ondulada Assim em algumas regiões Eu já deixei meu cabelo secar naturalmente Tá bem natural O comprimento continua liso, tá gente? O comprimento foi ok Porém nas partes, nas regiões mais quentes Digamos assim Nas regiões que eu sou mais Que eu transpiro mais Ele já deu uma cacheada Aí pra gravar o vídeo Eu só passei uma escova aqui Pra pentear meu cabelo E aí eu vou mostrar pra vocês Como fica passando a escova Aqui fica jóia ok Dessa forma Só que quando abre aqui Aparece aqui a ondulação Que ficou bastante Aqui nessa região O que sempre enrola mais rápido Porque eu sou muito aqui Na testa Sou demais Inclusive hoje tá bem quente E eu já tô suando Então essa área aqui Da frente foi a parte que mais enrolou Ó Aqui é a minha joviabilidade Aparecendo aqui O cabelo branco Desse lado aqui Tá super ok Tá bom? Mas eu lavei meu cabelo E só penteei E deixei ele secar naturalmente Aí Sem depois escovar E filmei aí pra vocês Então aí como vocês viram Essa área da frente aí Ela é a área que ficou mais enrolada E aí já na lateral Vocês podem ver Que é mais a parte crescida mesmo Depois no comprimento Continua liso Aí já indo pra parte de trás É outra região Que deu uma ondulada Com a exceção da raiz Que também cresceu E o meu cabelo É aquele cabelo Que é enroladinho Desde a raiz Eu não tenho A raiz lisa E depois Cachei embaixo Gente Meu cabelo é cacheado Da raiz As pontas E aí se for pra eu comparar Com um Botox Ou com alguma outra progressiva Que não tem uma durabilidade boa Essa aí ficou só ondulado Deixando ele secar naturalmente Sem mexer Entendeu? De outras progressivas O cabelo seca bem mais enroladinho E aí agora da minha irmã Vou deixar também o vídeo aí passando Pra que vocês vejam Como ficou no cabelo dela Eu acho que ela até soa menos que eu Porque o que eu percebi no cabelo dela Que a parte mesmo Que enrolou mais Foi a que cresceu Entendeu? O comprimento continuou bem lisinho Filmei ele aí Tá com algumas marcações Gente Tá meio marcado Mas é porque ele estava preso E eu soltei Então ele secando também naturalmente Eu achei que ele tá secando até Mais liso que o meu Então isso daí sempre vai variar De pessoa pra pessoa Porém Ela gostou mais Muito mais Inclusive Dessa progressiva aqui A Citric da Icas Que é a que eu fazia antes No cabelo dela Essa daqui Ela adora E mantém o cabelo dela Com um liso mais natural A progressiva de ácido Acabou Marcando um pouco O cabelo dela Pelo fato de ela Não fazer um cronograma E também já ter um cabelo mais claro Então tem esse porém Gente E isso não é só Com essa semidefinitiva aqui É qualquer progressiva Com ácido A gente tem que ter Até um cuidado maior Só que o cabelo dela Não sensibilizou Foi mais essa questão aí De não ter ficado Aquele liso Tão natural Como a Citrix Deixa A Citrix é de formol Então dá esse efeito melhor No cabelo dela Agora já no meu cabelo Essa progressiva aqui Apesar de ela ser de ácido Eu já me dei muito bem Com ela Até mais Que a Citrix Que é outra Que eu gostei muito Se eu fizesse ainda Descoloração no fio Com certeza Eu ia gostar mais da Citrix Talvez eu nem tivesse passado Essa aqui da Forever Lease Porque o meu cabelo Quando eu descoloria Ele não aceitava Muito progressiva com ácido Não Depois pra eu descolorei de novo Era uma história Porque aí não passava mais No teste de mecha Como eu já falei Aqui pra vocês Em outros vídeos Tem muito dessa progressiva aqui Apesar Dessa semidefinitiva aqui Apesar de ela ter ondulado aí Meu cabelo um pouco Após um mês Porque isso veio a ocorrer Após um mês Só que eu também não posso Deixar de falar pra vocês Gente Que isso está acontecendo agora Depois de um mês E secando naturalmente Se eu seco meu cabelo Só batendo com o secador O meu cabelo fica muito mais liso Não fica com essas ondulações Se eu passo a escova Então aí que ele fica Bem lisinho mesmo Então ela é uma progressiva Uma semidefinitiva Que depois com o tempo No primeiro mês Você até pode deixar Seu cabelo secar naturalmente Que ele vai secar lisinho Mas depois Vai ter a necessidade De você secar com o secador Se você quiser um cabelo mais liso Aí você pode ajudar Um pouquinho com a escova Ou usar uma escova secadora Como eu tenho a minha V-Beauty Que quando eu uso ela Ele também fica bem lisinho Então vai ter essa necessidade Só que tem também Uma observação Que aconteceu Com essa progressiva Que eu percebi E minha irmã também percebeu Desde o início Logo que a gente aplicou Já na primeira semana Deixando ele secar naturalmente Ele até seca bem lisinho Só que aí No outro dia Por exemplo Igual hoje Que está muito quente Eu suei Tem algumas regiões Que mesmo na primeira semana A gente percebe Que dá uma onduladinha Eu não digo enrolar Mas dá uma Sabe uma onduladinha? Isso aconteceu comigo E com ela Que ela veio e falou Andresa Ela até me chamou Ela falou assim Andresa Acho que meu cabelo Não alisou direito aqui E aí eu olhei Já tinha percebido isso em mim Aí eu olhei ela E falei assim Ah isso aqui também aconteceu comigo Só que quando a gente lava de novo E deixa o cabelo secar de novo Bem lisinho Aí aquela região seca de novo lisinho Mas aí se no outro dia a gente soa Parece que já dava aquela dobrinha Entendeu? Então ela tem esse meio efeito colateral E aí uma coisa que eu vou repetir aqui Neste vídeo Que eu falei no outro E vou repetir aqui também É que você tem que respeitar o tempo Para reaplicar essa progressiva São dois meses Então eles não pedem isso à toa Eles devem saber o porquê Então pra gente preservar a integridade do nosso cabelo É importante que se respeite isso Se você passa tinta, colore o cabelo Pode com ela Só que tem que respeitar o prazo Que são 15 dias Eu não pintei o meu Porque eu estou evitando o máximo Passar química no cabelo Mas é uma opção minha Não me incomoda O meu cabelo Depois que eu passei ela Deu uma desbotadinha Ficou mais para o castanho Do que para o pretinho Isso também não me incomodou Eu consigo viver bem dessa forma Só que quem se incomoda Tem que esperar 15 dias Para passar uma tinta E aí grávidas Quem está amamentando Crianças com menos de 12 anos Não pode passar essa progressiva Isso também é importante E caso você queira Por exemplo Passar um botox Entre o período Da espera dela Eu não aconselho Sinceramente Eu acho preferível Que você aguarde Um período de dois meses Que seja para reaplicar ela Ou passar um botox Mas se você não aguentar Quiser passar algo Para dar uma alinhada Novamente nos fios Você faça o teste de mecha Não deixe de fazer o teste de mecha Porque é importante Para que não dê ruim Não aconteça nada ruim Depois e você possa se arrepender Então é isso meus amores Espero muito Muito que vocês tenham gostado E se você já usou Essa progressiva Eu vou pedir também Para você contar aqui Para a gente A sua experiência Para que outras pessoas Possam ler Porque química É química É muito Varia muito mesmo De pessoa para pessoa Então ó Um beijão Um beijo gigante No coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Meus amores Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho